Olá, meu nome é Maria Diniz, do ateliê Cantinho da Má. Eu trabalho com artesanato há mais ou menos uns sete anos, né? Profissionalmente, assim, como única fonte de renda, há uns quatro anos mais ou menos. E o meu trabalho é biscuit, né? O artesanato em biscuit. E eu vim aqui dar uma dica muito legal para vocês, né? Que eu utilizo muito no meu trabalho. Eu acho que o material adequado é importante, né? Com acabamento fica bem legal, né? E eu utilizo a cola Tecbond número 2, que é a minha preferida, para dar o acabamento no meu trabalho, né? E olha que bacana que fica. Você coloca, ela já cola instantaneamente, tá? Então, é um material... A linha da Tecbond tem várias colas especiais, assim, né? E olha que bacana que fica. Você cola, ela já fica. E esse é o produto que eu utilizo no meu dia a dia, no meu artesanato, tá? Gosto também de estar utilizando a cola de silicone para acabamentos, para colocar pedrinhas, né? Como, por exemplo, aqui nesse ursinho aqui, ó. Onde eu colo a florzinha. E eu gosto muito de utilizar também aqui, ó. Nossas florzinhas, nesses detalhes que fazem toda a diferença no meu artesanato. E essa é a dica de hoje, gente. Espero que vocês gostem. E utilizem no artesanato de vocês, porque é um produto de qualidade, é muito importante no acabamento, né? E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.